Bom dia! Hoje nós vamos continuar o estudo da nossa lição número 7 e agora vamos para o quarto tópico, que tem como tema os dois concertos. Letra A. Em que consistia o velho concerto? Quem o quebrou? E por que não era algo confiável? Então são três perguntas em uma só. Vamos por partes. Em que consistia o velho concerto? Consistia em um pacto confirmado com o sangue de animais. Quem o quebrou? Aqui em Êxodo capítulo 32, versículos 1 e 31 diz o seguinte. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Assim, tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo pecou, pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Então quem quebrou esse concerto foram os próprios israelitas, que semanas antes haviam afirmado, tudo que o Senhor nos falou, nós faremos, cumpriremos. Porém não foi assim. E por que não era algo confiável? Porque esse concerto tinha como condição a obediência. E é impossível obedecer sem Cristo. Na nota, diz assim, no quarto parágrafo, as pessoas, no caso os israelitas, eles não percebiam a pecaminosidade do próprio coração e que sem Cristo era impossível guardar a lei divina. Mesmo assim, entraram prontamente em aliança com Deus. Sentindo que eram capazes de estabelecer a própria justiça, declararam, tudo que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Haviam testemunhado a proclamação da lei com terrível majestade e temeram do terror diante do monte. E, ainda assim, apenas algumas semanas se passaram antes que quebrassem o concerto com Deus e se curvassem em adoração a uma imagem de escultura. Não podiam esperar o favor de Deus através de um concerto que eles mesmos haviam quebrado. Então, eles prometeram que tudo que o Senhor falou, eles iriam cumprir, mas não foi assim. Então, eles quebraram esse conceito. E, como foi visto aqui, sem Cristo é impossível guardar a lei divina. Então, nós precisamos de Cristo também, atualmente, se quisermos sermos servos e servas dEle. Porque, sem Ele, nós não podemos fazer nada. Mas, com Ele, nós podemos fazer tudo. Vamos para a letra B, que tem a seguinte pergunta. Como o Senhor renovou misericordiosamente o concerto original dado a Abraão, chamando-o de nova aliança? Aqui em Jeremias, capítulo 31, versículo 31, versículo 33 e 34, diz o seguinte. Mas, este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Orei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém, mas o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo. Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. E o que eu quero destacar desse versículo, é onde diz o seguinte. E escreverei, no caso, a lei, no seu coração. Então, o Senhor renovou misericordiosamente o concerto original, através do sangue de Cristo. Através do sacrifício dEle por nós, foi que esse concerto foi renovado. A nota diz o seguinte. A mesma lei que estava gravada em tábuas de pedra, foi escrita pelo Espírito Santo, nas tábuas do coração. Em vez de estabelecer nossa própria justiça, aceitamos a justiça de Cristo. Seu sangue expia nossos pecados. A obediência que Ele cumpriu, é aceita por nós. Então, o coração renovado pelo Espírito Santo, produzirá os frutos do Espírito. Pela graça de Cristo, viveremos em obediência à lei de Deus, escrita em nosso coração. Tendo o Espírito de Cristo, andaremos assim como Ele andou. Que nota linda, não? Cristo, Ele tomou sobre si os nossos pecados. E através da sua morte é que hoje nós temos vida. Então, isso é um grande amor demonstrado por nós, que muitas vezes nós não valorizamos. Quer dizer, não damos tanta importância assim. Porque isso tornou algo tão cotidiano. Ah, Cristo morreu por mim. Mas o real sentido disso nós não entendemos. Porque através da sua morte é que nós temos vida. E graças a isso, é um bom e merecido. E foi este o estudo da lição de quarta-feira. Que Deus nos abençoe. E até amanhã para o estudo da lição de quinta-feira. Que Deus te abençoe.